Pitoco Nos domingos bem cedinho Pegava meu bodoquinho Os meus pelote no borná Pitoco corria na frente Dando sarto de contente Rolando nos capizá Pitoco latia, latia Fazendo tanta alegria Sem nada poder cismar E eu tocava um pelote Fazendo virar cambote Um pobre de um sabiá E aquele advertimento De grande contentamento E até o sor entrar E hoje dói minha consciência Pra morde a desobediência Veja só o que foi se dar Era um domingo do mês No dia de Santa Ander Tinha festa no Arraião Minha mãe e as criançada Todos de roupa trocada Saíram pela estrada Na capela Pra rezar Eu fugi por um caminho O Pitoco e o Bodoquinha De repente eu fiquei fria Gritei por Virgem Maria Com o Maruto na rodinha De um bote pra me pegar De um bote pra me pegar E repicou toda a serpente E repicou toda a serpente Mas não pude escapar Na hora que ele morria Na hora que ele morria Parece que eu até sorria A minha parte faria Que eu não poderei salvar O Pitoco morreu É uma história verdadeira Vou contar bem declarado No bairro do Taquarau Que este fato foi cedado Afiado Cristimiano teve um destino marcado A morte dela Foi triste No jornal Foi anunciado E ela saiu bem cedinho Seu dia estava chegado Foi buscar um maço de couve Fazer moço pra irmandade A pobre tava inocente O pobre dessa coitada Encontrou com um assassino Lá numa curada estranha Pegou na mão dela E disse Vossa hora Já chegou Que eu não caso com você Mas este gosto Eu não dou Quando ele arrancou Põe a aragua do olho O roteiro Deu dezoito Põe a lada Que seu coração Pico Com a morte Dessa mocinha O povo Ficou apasmado Porque o capitão E Lídio Eram grandes Da cidade Ele era O pai do Batista E muito considerado Não prenderam O assassino Ele foi pra outro estado O fato me aconteceu Um dia desses passados É uma história muito séria Não é caos ou ter risada E eu briguei com a minha sogra Fizemos um banzé danado Por eu ser homem valente Da canela reforçada Cheguei em casa da roça Ouvi uma prosa cerrada A mãe dizendo pra filha Com você tá embalamada Cambeteando de fraqueza Com uma cor amarelada É de tanto passar fome E comer a bomba assada Teu marido é um vagabundo Sem serventia pra nada Tem uma grande preguiçada No corpo encalacrado Porque ele não vale menos Defumou uma picada Feio que nem o diabo O cara debrou a maçã Foi em eu pedi a calma E dei uma rebanada A véia sartou no canto Redela saiu armada Com um cabo de bachora Dessa pulvaça pecada Nunca pensei de passar Uma hora tão apertada A véia tomou um trote Que ficou desabusada E eu adiante E ela traz Quase uma légua distrada Na carreira eu fui dizendo Comigo você tá enganada O teu gerrão valentão Que nunca enjeitou parada Desde que era rapazinho Bastiãozinho cobiçava Aquela paca gaúcha Que seu pai lhe carregava Mas seu pai quando podia Pro seu filho não negava Pra fazer sua vontade E outro igual Ele comprava Entregando a faca pro filho E no terreiro ele chamou Todo o corpo Todo o corpo tem que saber A tua rapaz Ele ensinou Você vai andar pro mundo Tem que dar um bom brigador E não enjeitar parada Que seu pai nunca enjeitou Ai E a lição do velho pai O rapazinho aprendeu Um dia saiu de casa E nunca mais apareceu Os anos foram passando E o velho se entristeceu E saiu sua procura Pra ver o que aconteceu Ai O velho se entrou O velho ia varando Na passagem de um grotão O velho foi atacado Por um homem a traição Tramaram aço com aço No meio da escuridão O velho perdeu a vida Mas matou esse ladrão Ai O gênio Uma cruz de faca Tem um letreiro sombrio E aqui tá bem declarado É um bandoleiro sem bril Por um decometo achado Deve ser um pai e um filho Que morreram sem saber O mundo ele era ou de ferrofrio Ai Essa história verdadeira Se deu a tempo passado Um rapaz fugiu de casa E acompanhou o circo empregado Começou vendendo bala E por ser muito esforçado Logo mais ele ficou Um palhaço afamado Com a filha do patrão Se casou num povoado E viajou com a companhia Porta-se em todos os estados E uma noite de estreia O circo estava lotado Tinha uma grande plateia Pra ver o palhaço afamar Amém O povo batia a parma E chamava o altar palhaço Ele não aparecia Já parecia um fracasso Tua mulher muito doente Respirava em cansaço E dentro da barraquinha Caiu morta nos teus braços E o povo nada sabia Ele fazia um barulhão O palhaço pintou a cara Pra cumprir sua missão E entrou no picadelo Deu o começo na função Enquanto pulou o salvia Chorava seu coração A banda tocou dobrado Enquanto o povo aplaudia Ele chorando e sorrindo De emoção também morria E outro dia E outro dia o mesmo povo Não sei como parecia Noite roto Dois artistas Que lutou a companhia Quando eu vou na festa É que eu aproveito Tomo chocolate Pra curar o peito Eu canto modinha Versinhos de efeito É só pra deixar o mundo satisfeito Até as caboclinhas Do corpo direito Pranzari na sala Estão perdendo jeito Cantei uma moda Uma moça gostou Eu canto a risada Que se escangaiou Um velho no canto Que não apreciou Veio carrancudo Pra mim e falou E esses vossos versos Me prejudicou Pois se velho é trapo Eu trapo Eu não sou Eu falei pro velho Não fique sentido Falei por brinquedo E por ser divertido Também já estou velho Estou desmerecido Eu sento num canto Aqui meio incluído Com a cabeça baixa Com o topé terguido Já toquei no engalo Quando está corrido Em todas as festinhas Que eu estou no meio Eu gosto de ver O salão tá bem cheio De moça bonita Que dá dar receio Vestidinho curto Que marcou pro joio Uma vez pra outra Os rieiras já veio Eles cantam bem Mas são muito feios Todo mundo fala da nossa feiura Esses dois joleiro é uma formosura Ando no serviço É pra fazer figura Por uma festinha Sou tua cara dura Temer tão café Chapa é só mistura Pra cantar sou doce Que nem rapadura Este fato aconteceu No triângulo mineiro O senhor O senhor Antônio Bento Era um grande fazendeiro Augusto era um moço pobre Era filha de um roceiro Mas a filha do patrão Por ele sentiu paixão Amor puro e verdadeiro Muitos beijinhos Muitos beijinhos trocaram Escondido e ninguém viu Quando foi um certo dia O rapaz se decidiu Pediu ela em casamento O velho não consentiu O rapaz não tinha medo Mas pra não perder o emprego Calou a boca e saiu Tinha um outro fazendeiro Que ali por perto morava Por divisa de terreno Com o Bento não se dava Quando foi um certo dia Um bandoleiro chegava Dizendo pro Antônio Bento Que está chegado o momento De acertar o que faltava Augusto vinha chegando Pra tratar das criação Quando ouviu essas palavras Já ficou de prontidão Quando a fumaça subiu Foi aquela confusão Mas em vez do fazendeiro Que o malvado bandoleiro Que ficou morto no chão Antônio Bento falou Com uma voz rouca e tremida Ao gosto não tenha medo Você salvou minha vida Vou lhe dar como presente A minha filha querida E o rapaz que era pobre Agora também é nobre E a batalha foi vencida No sertão No sertão onde eu moro É num lugar arretirado Eu vivia tão feliz No meu rancho sossegado Mas recebi uma carta E uma letra delicada Não cumprindo o juramento Que pra mim tinha jurado Meu amor me desprezou Por ver outro a seu lado E o desprezo que ela deu Do povo foi reparado Mas quem planta corre É um dos maiores ditados O rapaz que ela amava Foi-se embora do estado E eu sempre vivo no rancho Com tudo outro acostumado Já sofri Já me vinguei Por um fato que foi sedado Ela tinha muita beleza Dessa vez foi derrotado Ela me deu o desprezo E também foi desprezado E eu comparo a sua vida Com uma flor que está muito chato Que vive sempre pro mundo E ninguém nem faz agrado Quem faz o mará Recebe E eu já me aceitado Ela me deu o desprezo Duas vezes foi desprezada Levantei da minha cama Depois que o galo cantou No romper da madrugada Que a estrela larva voltou Carreio Carreio meu cavalo Muito manso e marchador Fui fazer uma viagem Que meu destino mandou Me encontrei com dois amigos Que na estrada me parou Me contaram uma passagem Que o meu peito solostou Eu não quis acreditar Até por Deus me jurou Diz que a minha garça branca Bateu a saia voou Eu virei o meu cavalo Ligeiro que nem um vapor E segui logo no rastro Lugar que a garça passou Fui entrando no ranchinho Lá onde a garça aposou E também perdeu a vida Na mão daquele extraidor Ainda eu cheguei a tempo Pois ele me não escapou Quem matou a garça branca E com a vida também pagou Puxei o meu barabelo Resolvido como eu sou Do que devem no gatil Tudo a dez vezes estourou O valor da garça branca A sua vida custou Sem o amor da garça branca Pra mim o mundo se acabou No estado do Paraná Num hotel beira da estrada Chegou um jipe meia-meia Num dia de chuvarada Todo coberto de lama Tinha capota rasgada O motorista do carro Estava sujo de barro Com sua roupa molhada Já estava escurecendo Resolveu fazer pousada Encontrou na portaria Uma dona delicada Disse a ela Eu quero janta Eu quero janta E uma cama separada Hora que eu vou descansar Não aguento viajar Seguirei de madrugada A dona lhe respondeu Pode seguir a jornada Meu hotel é de primeira De segunda não tem nada Só os pés dos tubarão Pobre a que não faz parada Voltei um hotel mineiro Pra quem tem muito dinheiro Minha história tá contada O moço lhe respondeu Fazendo um ar de risada Quanto vale esta pensão Conforme esta mobiliada Quero quinhentos milhões Tudo numa só bancada Sem faltar nenhum cruzeiro Vai em cima do dinheiro A escritura registrada Sou o dono do barraco Vai buscar a papelada Destrancou a chave a dura De uma pasta lameada Tirou um cheque visado Com uma soma dobrada É do banco brasileiro Quero troco do dinheiro E a pensão desocupada No começo da estrada No começo da estrada eu saí na cabeceira Fui andando devagar Fui andando devagar Levei água na peneira Pra molhar o pé de vento Que no mundo sai poeira A noite não é serpente Mãe tem a boca acendente Mas engole a tarde inteira Eu cheguei pular pra cima Sem tirar o pé do chão Vim o tapa na miséria E não levantei a mão Pra fazer o que eu faço É preciso devoção Onde eu faço deixo o risco O meu pai é um purisco Eu sou neto do trovão Tirei a casa de baixo No telhado eu não mexi E para me levantar Não foi preciso cair Quem está sempre por baixo Um dia tem que subir Deus é pai Não é padrasto E ergo a bandeira Sem março Pros inimigo Aplaudir Não participei do jogo Mas eu conquistei a taça Não preciso ir no mato Não preciso ir no mato Para conseguir a caça Pra quem sabe Um pinga é letra Ou meia palavra basta Só por pau E chegou cedo No meu nome é João Não tem medo E para trás Ninguém me passa No dia 13 de agosto Dia do meu casamento Nesse dia eu tive gosto Eu tive gosto E muita dever de mim Ai 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 Mais tarde veio desgosto E muito aborrecimento Nove meses se passaram Nossa vida era feliz Deus mandou uma menina É monome de Beatriz Ai 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 Mas o destino O ingrato A felicidade não quis Mas dois anos se passaram Mais dois anos se passaram Outra menina nasceu Mas foi nesses quinze dias Que o meu lar imodeceu Ai ai Essa criança salvou Mas a Helena morreu Hoje corta o coração De ouvir minha filhinha Perguntando a todo instante Papai cadê mamãezinha Ai ai Todas as crianças tem mãe Só eu que não tenho a minha Oh Jesus tenha piedade Venha com nós E socorro Vou formar essa criança Que precisa de consolo Ai ai Se ela for indo assim De paixão Eu também morro Eu podia me casar Mas da filhinha Eu tenho dó Se eu casasse Eu tinha esposa Mas pra menina É pior Ai ai Ela nunca mais tem mãe Porque mãe é uma só Eu que não acreditava Pra ver se é verdade ou não Convidei meus conhecidos Meus parentes Meus irmãos Com destino a Tambaú Saímos de caminhão Nós cheguemos na cidade Os hotel tava lotado Tinha gente que dormia Pelo chão esparramado O milagre que nós vimos Deixou nós todo abismado Uma velha milionária Uma velha milionária Ao receber a benção Jogou a boleta fora No meio da multidão Virou seu colar de ouro E chorando de emoção Quis entregar para o padre Pra mostrar sua gratidão O padre então lhe falou Eu não posso acertar Os milagres que Deus faz Sou o bem Vou devagar Se é esse o seu desejo Pegue então o seu colar Ser a primeira pessoa Que no caminho encontrar A primeira criatura Que na estrada apareceu A velha lembrou do padre Do seu carro Ela desceu Foi pra dar o seu colar Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil reis Ela deu Mais adiante A velha rica Viu suas pernas Enfraquecidas Portando de novo ao padre Por ele foi repreendida Seu cinco mil resta Que me guarde Pro resto da vida A pretinha que o serviu Era a senhora parecida Meu pai morava comigo Quando nasceu meu filhinho Ele ficou tão contente Por ter aquele netinho Foi ele que ensinou Andar os primeiros passinhos O menino foi crescendo Com tanto amor no veinho Que somente ele dormia Ai 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 No colo do vovozinho Mas quando ele fez dois anos Meu velho pai faleceu O menino sentiu tanto Que também adoeceu Com matar paralisia Certo dia amanheceu Não podia mais andar Suas pernas enfraqueceu Deitado em sua caminha Ai ai Chamava pelo a você Foi daí que eu a lembrei Que eu tinha uma fotografia Peguei e dei pro menino Pra ver se ele se entretia Quando ele viu Quando ele viu o retrato Até sorriu de alegria Apertando sobre os peitos Essas palavras dizia Meu querido vovozinho Ai ai Há quanto tempo eu não via Com toda a sua inocência Falava pro retratinho Volte de novo comigo Meu querido vovozinho Desde que o Senhor Desde que o Senhor foi embora Eu fiquei aleijadinho É grande o meu sofrimento Eu não sei andar sozinho Volte de novo comigo Ai 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 Pra guiar os meus passinhos E naquele mesmo instante Meu filho se levantou Com o retrato na mão Pelo quarto ele andou Naquela fotografia Duas lágrimas brotou Ainda depois de morto Meu querido pai chorou Mas graças ao milagre Ai ai O meu filhinho Sem luz Subi no alto da serra Pra aliviar meu sofrimento E avistei uma casinha Tão longe naquele alento Eu fiquei admirado Foi com grande sentimento Não sabendo que existia Alguém no meu pensamento E quando abriu a janela Levei no contentamento Uma linda moreninha E uma linda moreninha Veio ouvido lá dentro E o sorriso encantado Ela deu neste momento Seus cabelos balançavam Conforme batia o tempo Conforme batia o tempo Conforme batia o tempo De deixar esse tormento Enquanto o final do Hebreu Pelo Padre vai ser vento Nós ainda estamos solteiros Pra receber meu sacramento E ela me respondeu E ela me respondeu Sem ter arrependimento Sinto muito Sinto muito Sinto muito Então desprezo Vou explicar Nesse momento Eu não posso me causar Porque trago em pensamento E eu sou filha de Maria Foi criada no corrente Foi criada no corrente Nasce no ninho de cobra Minha mãe é a serpente Bebido O veneno dela Meu sangue ficou mais quente Leão eu venço no tapa Cascavel mato o dente Sou cachorro que me morde Ai Sempre morre de repente Arraquei de unha e dente No pescoço de um dragão Apaguei o fogo dele Apaguei o fogo dele No tapa e no pescoção Eu rasguei ele na unha Fumei o seu coração No coro do carniceiro Ai Misa bota e cintura Música 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 Eu olho na leia verde Faço levantar fumaça Quis tombar na cabeçada Ai Música Um touro de muita raça Música Minha infância foi marcada pela ausência de agonia Meu pai muito trabalhava Porém E nada possuía A pobreza nos rondava com trapo E eu me vestia Vira e mexe Eu apanhava pelas artes que eu fazia Como os pezinhos descalços Enfrentava os descalços que a vida oferecia Música Eu voltava da escola pertinho no meio dia E a panela de feijão no fogo ainda fervia Mamãe servia o almoço bem ligeiro Eu comia preparava Iscaivar arrumava pra pescaria Música Peixe, farinha e verdura Quase sempre foi mistura Que a família consumia Música Nos varjão muitos preais Com bodoque Que eu abatia Na mirada artucheira E a caça sempre morria As vezes eu jogava a bola do campo Loco saia Tinha um gênio e pesado Com todos eu discutia Eu era de pouca prosa Uma alma revoltosa Apanhava e batia Música Em noites de São João A casa naquela cinza Sumia Música Quando chegava o Natal Meu peito se encontraria É que mestre Nicolau de mim sempre esquecia Brinquedo Brinquedo eu não ganhava E comprar papai não podia Só mamãe me controlava Me tirava da agonia Na retina da razão Ficou gravada a lição Que Jesus também sofria Música Um fato que aconteceu Aí na fazenda Barra Mansão Lá morava um fazendeiro Por nome é Querino França Tinha uma via sorteira Que se chamava Custância Namorada do Paulino Desde o tempo de criança Pensavam nesse casar Tinha bastante esperança E Pauline era Apaixonado pela morena A detrança Música Depois de muito namoro Custância de seu Paulino Eu acho que já é tempo De unir nosso destino O rapaz criou coragem Foi falar lá pro querino O velho a respondeu Com cara de assassino Minha filha é pra casar Mas é com o moço granfina E pra casar Com pé rapado no papel Eu não assino O senhor querino França Homem ruim e perigoso Por ser homem de dinheiro Fez um plano temeroso Perseguiu o pobre moço Tão liar e amoroso Mandou prender o paulino Mandou prender o paulino Como fosse um criminoso E o coitado do rapaz Foi ficando desgostoso Ai morreu sem De ver o crime De ver o crime Por tomar choque E nervoso Dava pena a gente ver A mocinha reclamar Já morreu o meu amor Ai de mim o que será Não me casar Não me casem com paulino Com outro eu não vou casar Paulino Você vai-se embora Sozinha eu não vou ficar Foi até no cemitério Seu inteiro acompanhar Mas pra ela Representava Que ele ia ressuscitar Na noite No mesmo dia Que o paulino Se portou Constância Desesperada No cemitério Voltou Ferramenta E veneno Contigo Ela levou Desenterrou O paulino E o veneno Ela tomou E dentro Da sepultura Dois cadáver Ali ficou Ai é Um romance De amor De dois corações Que amou Se ela voltar Vamos lá A dor Que o meu peito senti Eu agora vou dizer Como é triste É dolorido O querer E não poder Desprezo De um amor Mas triste Não pode haver O que vem de tardezinha Foi que eu pude perceber No engano Que eu andava Enganado sem saber Meu coração Meu coração Sofreu Tanto E padeceu Sem merecer Eu vou-me embora Eu vou-me embora daqui Daqui Não posso viver Vou-me embora Pra bem longe Pra ver se eu posso esquecer Daquela ingrata pirana Que tanto Que tanto Me fez sofrer Sei onde ela voltar De novo Reconhecer Ai meu coração Não te quer Não pertenço pra você Já Rejei um novo amor Para comigo viver E já Eu vou-me embora Tome